E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá sou eu, mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vim trazer o assunto mais pedido por vocês. Cobre de arras. Aqui no canal, eu já ensinei a fazer vários outros modelos. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, pra vocês assistirem também. Eu te convido a conhecer o meu curso online. Lá, eu te ensino a fazer 7 modelos exclusivos de cobre de arras. Modelos que não tem aqui no YouTube. Aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar a lista de todos os materiais, junto com o link. Pois todos os materiais que eu utilizei aqui, vocês encontram na minha loja online. E a gente envia pra qualquer lugar do Brasil. Agora, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like. É novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Não vai embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, Posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Agora chega de blá, blá, blá. E bora lá, que eu vou te ensinar. Coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. Já encontrei o lado avesso do meu paninho. Vou começar dando um pequeno pontinho. Vou puxar a minha agulha. Venho com a linha até o final. Aqui no final se forma essa argolinha. Passo a minha agulha por dentro dela e puxo. Aqui já se formou um nozinho. Agora eu vou dar mais um pequeno pontinho. Eu vou pegar a minha linha que já está firme aqui no tecido. E vou dar duas voltinhas em volta da minha agulha. Vou puxar. Aqui eu tenho um nó bem reforçado. Agora eu jogo a minha agulha do lado avesso para o lado direito do tecido. Puxo. Viro o meu paninho. Aqui eu vou começar a colocar na minha agulha uma pérola. Vou utilizar essa azul royal. Agora eu vou colocar um arroz. E vou colocar também uma pérola azul, só que em um tom mais claro. Vou puxar aqui esse material para a minha agulha. E vou colocar mais um arroz e mais uma pérola no tom royal. Vou puxar todo esse material aqui para a minha linha. Vai ficar assim. Então essa é minha primeira sequência. Pérola 6 azul royal. Arroz. Pérola 6 azul claro. Arroz. E pérola azul royal. Agora eu vou vir aqui para o paninho. Como os meus pontos de máquina são bem pequenininhos. Eu vou contar 10. Então 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. E vou puxar. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar a minha agulha e vou passar por dentro dessa primeira pérola. Puxo. A partir daqui eu não vou colocar mais pérola, pois eu já utilizei essa. Então eu vou começar a partir do arroz. Então eu vou colocar aqui na minha agulha um arroz. Já vou direto para a pérola azul clara. Venho com arroz novamente. E agora sim eu coloco uma pérola no tom azul royal. Vou puxar aqui para a minha linha. Venho com esse material até o final. E vai ficar assim. Vou vir aqui para o meu paninho e vou contar 10 pontos. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Vai ficar assim. Minha agulha agora passa de cima para baixo por dentro apenas dessa primeira pérola. Vou puxar. E vou repetir a minha sequência de materiais a partir do arroz. Então, um arroz. Aí eu venho para a pérola azul clara. Trago um arroz novamente aqui para a agulha. Vou puxar esse material aqui para a linha. E vou acrescentar mais uma pérola azul royal. Puxo. Vai ficar assim. Agora, venho para o paninho e conto 10 pontinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Vou passar com a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola azul royal. Vou puxar. Vai ficar assim. E eu vou repetir esse processo até o final. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final e voltei para ensinar vocês a emendar uma ponta com a outra. A gente vinha colocando na nossa linha um arroz, a pérola azul clara, um arroz. E aqui no final, mais uma pérola azul royal. No caso da última volta, a gente não coloca a pérola azul royal. Porque a gente vai utilizar essa daqui. A primeira que a gente colocou. Então, eu vou vir com a minha agulha. Eu passo ela de baixo para cima. Por dentro apenas dessa pérola. Vou puxar. Meu biquinho se junta. Nesse caso, eu ainda tenho linha aqui na minha agulha. Então, não vou precisar finalizar. Se você... Se sua linha já estiver acabando, aí você arremata, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um pequeno pontinho aqui em cima no tecido. Que é para poder firmar a minha linha. E o meu bico não ficar frouxo. Dei o pontinho e vou puxar. Ó. Tá vendo? Que o bico já firma. Então, o que é que vai acontecer agora? Eu preciso chegar com a minha linha bem aqui. Nessa pérola de azul claro. Então, eu vou pegar a minha agulha. Eu vou passar por dentro da pérola azul royal. Vou passar por dentro desse arroz. E vou passar por dentro da pérola azul claro. Vai ficar assim, ó. Veja que a minha linha estava saindo bem aqui em cima. Passei por dentro desses três materiais. Para chegar aqui na pérola azul claro. Vou puxar. A partir daqui, a minha sequência de material é... Vou colocar aqui na minha agulha um arroz. E vou colocar quatro pérolas azul royal. Quatro. Vou puxar todo esse material aqui para a minha linha. E vai ficar assim. Agora, eu vou esquecer essa primeira pérola. E vou passar a minha agulha novamente por dentro dessas três. Mas, veja. A minha linha está saindo desse lado. Eu vou vir aqui, ó. Com a minha agulha ao contrário. Eu vou entrar do lado do arroz. E vou vir em direção a essa última pérola. Ó. Eu não passo por dentro da última. Tá vendo? Peguei apenas três pérolas. E vou puxar. Puxo aqui, ó. Arruma aqui no lugar. E vai ficar assim, ó. Fica uma florzinha. Agora, eu vou colocar aqui na minha agulha mais um arroz. Vou vir aqui, ó. Para essa pérola azul clara. E passar a minha agulha por dentro dela. A partir daqui, eu vou repetir essa mesma sequência de materiais. Então, eu vou colocar aqui na minha agulha um arroz. Vou colocar quatro pérolas azul royal. Três. Quatro. Vou puxar aqui esse material para a minha linha. Vou vir até o final. Vai ficar assim. E eu vou repetir o mesmo processo. Eu vou esquecer essa última pérola. Veja que a minha linha está saindo desse lado. Eu vou vir aqui, para o lado do arroz. E vou entrar com a minha agulha. Vou passar por dentro dessas três pérolas azul royal. E essa última, que está aqui, eu vou esquecer. Então, eu vou puxar aqui a minha linha. E já vai formar a florzinha. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou colocar na minha agulha mais um arroz. Vou vir aqui no biquinho de cima. E vou passar a minha agulha por dentro. Apenas dessa pérola azul claro. Vou puxar. Vai ficar assim. Vou repetir mais uma vez. Eu coloco na minha agulha um arroz. E vou colocar também quatro pérolas azul royal. Um, dois, três, quatro. Já coloquei aqui as quatro. Vou puxar aqui para a minha linha. Vai ficar assim. Eu vou esquecer a primeira. Minha linha está saindo desse lado. Eu vou vir aqui para o lado do arroz. E vou passar a minha agulha por dentro dessas três pérolas. Então, uma, duas, três. Passei, vou puxar. E já venho formando uma florzinha. Vai ficar assim. Vou colocar aqui na minha agulha mais um arroz. Venho em direção aqui à pérola azul clara. Passo por dentro dela. E eu vou repetir esse processo até o final. Vim repetindo todo o processo. A minha linha está acabando. E eu vou finalizar. Já coloquei aqui na minha linha. Os materiais que eu já vinha colocando. Coloquei o arroz. Fiz a florzinha. E coloquei mais um arrozinho. Agora, eu vinha passando apenas por dentro da pérola azul clara. Mas agora eu vou precisar chegar com a minha agulha aqui em cima do paninho. Que é para poder arrematar. Então, eu vou passar por dentro da pérola azul clara. Do arroz e da pérola azul royal. Então, vamos lá. Pérola azul clara. Arroz. E pérola azul royal. Cheguei ao topo. Vou puxar. E aqui, eu vou jogar a minha linha para o lado avesso do tecido. Onde eu vou arrematar. Vou puxar. Aqui, eu viro meu paninho para o lado avesso. Vai ficar assim. Aqui do lado avesso, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vai se formar essa argolinha. Vou vir com a minha agulha e vou passar por dentro dela. Nessa hora, eu dou uma puxadinha bem forte na minha argolinha. Que é para poder firmar meu bico aqui. E puxo a linha na agulha. Já tem um nozinho. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha. Essa que está aqui, firme no paninho. E vou girar duas vezes aqui, em volta da agulha. Vou puxar. Aqui, eu já tenho um nozinho bem reforçado. Vou só dar um acabamento aqui, ó. Que a linha não puxou direito. Puxo em uma perninha. Puxo na outra. Pronto. Agora, ela foi. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho aqui nesse nó. E vou puxar só para ele firmar no lugar. Venho com a tesoura e corto o excesso da linha. Coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. Veja que o nozinho que eu dei para arrematar, ele está bem aqui. Agora, para a gente começar novamente, eu vou ter que dar um desse lado. Que é para a minha linha chegar aqui na pérola azul, como eu vinha fazendo. Então, eu vou vir aqui. Vou dar um pequeno pontinho. É o mesmo arremato que eu dei lá no começo. Vou puxar. Se forma uma argolinha. Passo a agulha por dentro dessa argolinha. Depois, eu dou mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha. Giro duas vezes em volta da agulha. E puxo. Já tenho o nozinho bem reforçado. Agora, eu jogo a minha agulha para o lado direito do tecido. Puxo. Como eu já falei, eu preciso chegar com a minha linha nessa pérola azul clara. Então, tem que passar por dentro da pérola azul real. Por dentro do arroz. E por dentro aqui da pérola azul clara. Deixa eu puxar aqui e passar pela azul clara. Pronto. Vai ficar assim. Vou puxar. E aqui, eu vou continuar o processo que eu vinha fazendo. Que é colocar o arroz. Aí, agora eu coloco quatro pérolas azul royal. Tá aqui, as quatro pérolas. Puxo aqui para a minha linha. Venho com esse material até o final. Vai ficar assim. Esqueço a última pérola. Sai a última. E passo a minha agulha por dentro apenas dessas três. Então, eu passo do lado do arroz. Vindo em direção à pérola que ficou solta. E vou puxar. Aqui, se forma uma florzinha. Como eu já vinha fazendo. Eu coloco aqui na minha agulha mais um arroz. Passo por dentro da pérola azul claro. Puxo. E vou repetir esse processo até o final. Vim repetindo o processo. Cheguei ao final. Voltei para finalizar com vocês. Já coloquei aqui o arroz. As quatro pérolas. Já fiz aqui a florzinha. Coloquei mais um arroz. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para finalizar. Eu vou entrar nessa pérola azul clara. E vou jogar até a pérola azul royal. Para poder arrematar. Então, eu vou passar aqui por dentro de todos esses materiais. Chegando aqui no topo. Eu dou a puxadinha para o meu biquinho se juntar. Eu vou jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido. E eu vou arrematar como eu já ensinei a vocês. A distância entre esses dez pontinhos de máquina que eu contei é de dois centímetros. E o trabalho finalizado ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.